E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também anunciou nesta terça-feira que o governo vai criar um grupo de trabalho para analisar as denúncias de que os Estados Unidos espionaram cidadãos brasileiros e empresas instaladas no país. O grupo será formado por técnicos dos Ministérios da Justiça, Defesa, Comunicações, Relações Exteriores e também do Gabinete de Segurança Institucional. Nós formamos um grupo técnico que vai apreciar toda a matéria, já está apreciando, sob a ótica, evidentemente, do ponto de vista da informática, da interceptação de dados, sob a ótica jurídica, com o objetivo de que nós possamos ter uma avaliação muito segura daquilo que efetivamente ocorreu neste caso.